Porém, só comecei a estudar a escrita de sinais na Faculdade de Letras com habilitação em Libras, é o curso de Letras Libras da UFSC, UFSC, para quem não sabe, da Universidade Federal de Santa Catarina. A partir disso, fundei e coordenei um grupo de estudos sobre a escrita de sinais no Cefeto de Minas Gerais, onde era o nosso polo. Então, em 2008, eu entrei, ingressei como aluno no curso de Letras Libras da UFSC, bacharelado, tradução e interpretação. A UFSC, nessa época, administrava o curso de Letras Libras à distância, então tinha vários polos em todo o Brasil. Se eu não me engano, eram nove polos, doze polos, quinze. Nossa, faço bastante tempo, não lembro desse detalhe. Mas eram muitos polos, e um dos polos era em Minas Gerais. Aí, eu ingressei como aluno, fui aprovado no vestibular, e lá, no curso de Letras Libras, tinha essa disciplina de escrita da língua de sinais, durante três semestres. Então, um ano e meio de estudo de escrita da língua de sinais no Letras Libras. Mas, aconteceu algumas coisas aqui no meio do caminho. Vou ver se elas estão aqui. Eu pesquisei, aqui na página 43, eu pesquisei muito por conta própria. Aprofundei-me ainda mais, e isso acelerou o processo de reaprendizagem da Libras que eu estava. Então, o uso, essa prática de estudo da escrita da língua de sinais que eu fiz, ela me ajudou a reestruturar tudo aquilo que eu tinha aprendido errado da Libras antes, que eu tinha aprendido com o português sinalizado, tudo baseado no português, palavra por palavra, sinal por sinal. E aqui aconteceu um fenômeno muito curioso que não está registrado no livro, que eu falei aqui, que é a questão dos bastidores. Na última live, eu falei que ia contar algo aqui, que eu nunca tinha revelado antes. Que, na primeira live, eu acho que até comentei isso por alto. O que aconteceu? Nessa época aqui, eu, como quem tinha no Brasil que usava esse da língua de sinais, assim, que tinha mais materiais e tudo mais, era a UFSC, né? Então, eu escrevi um projeto de solicitação de estágio na UFSC. Não existia um estágio de escrita de sinais, mas como lá precisavam de escrever os materiais, do Letras Libras, e várias apostilhas, várias outras coisas assim, então, eu escrevi um projeto em português, em escrita de sinais, isso ficou, acho que deu quase umas 10 páginas de escrita de sinais, porque naquela época, o programa de computador que eu usava para escrever isso, ele era muito trabalhoso de fazer, e também acabava dando muito espaço entre os sinais, ficava muito longo, né? Com os programas que a gente usa hoje em dia, é mais simples. E aí, eu mandei esse projeto, mandei o projeto em português escrito, em libras escrita, e mandei também em libras sinalizada em vídeo. Fiquei esperando, né? Pesquisei tudo e tal, para poder fazer esse estágio lá, ficamos animados, fomos descobrir várias coisas sobre a cidade e tal, e ficamos esperando a resposta, né? Passou uma semana, duas, três, quatro, cinco, sei lá, até hoje, ninguém nunca me deu o retorno disso, sabe? Parece que, se eu não tivesse certeza que foi encaminhado para a pessoa certa, e que a pessoa tinha confirmado para a coordenação do meu curso de Letras Libras, que recebeu esse projeto lá, eu achava que o e-mail nem tinha chegado, mas tinha chegado. Então, como é que são as coisas, né? Tem vezes que você busca determinados caminhos na vida, e que, às vezes, não é para ser, né? Então, ou, às vezes, não é daquele caminho, não é daquela forma, né? Muita gente desiste no primeiro obstáculo, né? Muita gente desiste. E o que eu fiz foi, eu pesquisei muito por conta própria. Aqui, ó, na página 43. Pesquisei muito por conta própria, aprofundei-me ainda mais, e isso acelerou o meu processo de reaprendizagem da Libras que eu estava. Então, nesse processo, eu comecei a pesquisar tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto a escrita língua de sinais, revirando tudo o que eu encontrava de escrita língua de sinais, foram semanas e semanas só coletando coisas. Olha só o que aconteceu. Eu apliquei essas técnicas que eu aprendi comigo mesmo e com a minha mãe. Então, tudo aquilo que eu estava vivenciando nessa época, por causa da língua de sinais, por causa da Libras e tudo mais, eu fui aplicando, fui aprendendo cada vez mais, eu fui buscando. Na verdade, a questão do estágio, essa proposta de estágio veio bem depois disso. porque nessa época aqui, eu ainda não tinha casado com a Raquel. Depois de alguns anos que eu casei. Então, eu já estava pesquisando já. Mas teve um momento em que a gente já estava casado, em que... O que aconteceu? Eu fui buscando mais a escrita língua de sinais, tinha um ano de casado, em 2011. E aí, eu fui aprofundando tanto na escrita língua de sinais, compartilhando tudo ali com a Raquel, e organizando tudo que a gente estava encontrando, que a Raquel olhou para mim, e ela percebeu que a minha sinalização estava mais clara, e ela falou isso para mim. Que a minha sinalização estava mais clara, estava mais natural, Eu estava deixando de usar o português sinalizado, que já tinha parado há um tempo, mas, de vez em quando, ele voltava, igual uma erva daninha, sabe? E eu estava me libertando por completo do português sinalizado. Minha sinalização estava ficando muito mais clara. E aí, quando a Raquel comentou isso, eu lembro, gente, a gente estava na cozinha de casa, perto da geladeira, conversando assim. E aí, eu percebi, fui observando a sinalização da Raquel nos dias seguintes, e eu percebi, a sinalização dela estava mais clara também. Olha que interessante. Nessa época, nesse dia aí, eu falei com a Raquel, olha, eu não sei como que... Raquel é minha esposa, ela é surda, para quem não sabe. Eu não sei, mas é a escrita da língua de sinais que está fazendo isso. Naquela época, a gente não sabia o porquê que esse fenômeno aconteceu. Hoje a gente sabe, eu vou falar mais à frente em outras lives. Mas, percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós. Replatimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais e Mistérios, e de todas as ações já realizadas por nós desde então. Por causa disso, a gente sentiu esse desejo de escrever o livro Escrita de Sinais e Mistérios para levar esse conhecimento para mais pessoas, que foi lançado em várias cidades e estados. A própria norte-americana, Barry Sutton, criadora dessa escrita, fez o prepasso de uma das edições. Por anos, ministramos muitas palestras, oficinas, cursos, fizemos muitas viagens. Nós coordenamos e apresentamos nove palestras numa das edições do SignWire Simpósio, junto com alunos e parceiros nossos, um evento a nível internacional que reuniu pesquisadores e pessoas ouvintes e surdas que usam as línguas de sinais em todo o mundo. Ao todo, foram mais de 12 países participantes e nós estávamos lá, representando o nosso Brasil e o resultado de nossas pesquisas. Nosso livro acabou se tornando por referência por professores, escolas de estudos, faculdades, universidades de todo o Brasil, pós-graduações e até mesmo em concursos públicos. Inclusive, o nosso nome foi literalmente questão de concurso. A alternativa correta. Qualquer pessoa, independente da idade, é capaz de aprender a ler e escrever a Libras também. E qualquer pessoa é capaz de aprender e se aprofundar ainda mais na Libras também, se desenvolver ainda mais. O livro escrito em Design e Semestérios, ele tem justamente esse objetivo, de te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras, se aprofundar ainda mais na sinalização prática na Libras. No livro você aprende como ler e como escrever a Libras, através de um sistema de escrita internacional chamado SignWiring, que no Brasil a gente chama de escrita de sinais. Através desse método, você vai ser capaz de escrever qualquer sinal que você estiver aprendendo da Libras, ou de pesquisas que você estiver realizando, ou na preparação de uma interpretação que você está preparando, você vai buscar novos sinais, você vai preparar a interpretação, e também daquilo que você está buscando para você aprender e se aprofundar ainda mais na Libras. Tanto aprendendo novos sinais, quanto registrando ali, fazendo suas anotações no dia a dia desses sinais, ou mesmo de frases da Libras. Sim, a escrita de sinais pode te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras, nos mais diversos aspectos. Independente do nível que você está, e você tem agora na Libras, você, com a escrita língua de sinais, você pode aprender, se desenvolver, e avançar ainda mais na Libras. Mas olha que interessante isso, porque aqui no livro, quando chega nessa parte prática, que você começa a ver os sinais escritos aqui, você vai vendo as fotos, aqui por exemplo, nesse sinal aqui, você vê a foto, isso aqui para quem não sabe sou eu, numa versão com cabelo curtinho, você vê a foto e vê o sinal escrito, percebe? E aqui você percebe, é lógico, olha, o círculo representa a cabeça, essa mão aqui, a metade preta, representa a costa da mão aqui, a costa da mão, a parte branca representa a palma, que é justamente o que a Raquel já tinha explicado aqui, algumas páginas antes, aqui, nesse trechinho aqui, eu tenho aqui três páginas, é o que ela explicou aqui, a mão quando é feita de lado, ah, mas no sinal que você mostrou agora, a mão estava inclinada, sim, a mão estava inclinada, por que a mão aqui está inclinada? Porque na sinalização também está inclinada, óbvio, mas é óbvio, na hora que você pare, eu olho assim, e leio, eu observo o detalhe, é só observar, e assim, aqui na frente do livro, tem umas histórias muito legais, que são histórias com personagens surdos, e tem personagens ouvintes na história também, e é muito legal essas histórias, mais à frente eu vou ler aqui com vocês, é muito legal, uma história que começa, num capítulo, e vai continuando nos capítulos seguintes, e tal, e mesmo que você não saiba nada de libras, você vai conseguir ler essas histórias, e vai conseguir inclusive sinalizar elas, por que? Porque os sinais que nós usamos para escrever, essas histórias, são os sinais que foram ensinados como exemplo, aqui ao longo do livro, um ou outro não tem, e aí mais à frente tem glossário, mostrando aqui cada sinal, o significado deles, está vendo? Então, aqui no livro ao todo, são 875 sinais escritos, olha que interessante, uma forma ótima de você, se aprofundar ainda mais na libras. Para estudar esse livro, você será capaz de escrever a libra, sem depender do português, nele você vai descobrir, como ter uma visão ampla, de sinais, frases, e textos em libras, e ao mesmo tempo, específica, analisando as partes dos sinais, de forma simples e rápida, com base na linguística da libras. Verá também como escrever novos sinais aprendidos, e fazer suas próprias anotações em libras. Ou seja, o que você está aprendendo aqui, no livro, não é um negócio que você vai aprender, e acabou. Não, você vai aprender, e isso vai facilitar a sua prática da libras, do dia a dia. Independente do uso que você faz, se você trabalha com a libra, se você usa a libra para ajudar o surto, independente do nível, do uso que você faz, você vai se aprofundar ainda mais na libras, por meio do livro, escrita de sinais sem mistérios. Se você ainda não tem o livro escrita de sinais sem mistérios, você pode acessar o nosso site, universidadesdalibras.com.br, você pode adquirir o livro. E aí, e aí,